Vison, a fonte de beleza, a sua porta. Que bonitinho. A dona Glória Miller está? Tá. Glória! Oi! Visita. Com licença, então. Olá, dona Glória. Marta! Olá. Que bom te ver. Tira o dona. Sem dona. Mais um beijinho? Mais um beijinho? Olá, Glória. Que bom. Essa é a Bete. Marta, Marta, Bete. Olá, dona Bete. Mas quanto tempo? É verdade. Você não sabe como eu tentei chegar... Espera aí, deixa eu tirar o boato. Ah, não. Você sabe como é casa de verdades? Eu não sei. Que vontade. Você não sabe como eu tentei chegar a não conseguir? Ai, meu Deus. E aí, me conta. Ah, que saudades. Quanto tempo. Você continua minha fã? Mas é claro. Claro, eu gosto muito da sua voz, do seu charme. Imagina só os seus olhos. Sabe, Bete, a Marta vende em domicílio tudo o que a gente gosta e precisa. Ah, é? É verdade? É que dentro dessa maletinha, milagrosa, ela tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que é de melhor e produto de beleza. Posso dar uma olhada? Claro. Eu posso abrir, Dora? Não, deve. Espera aí, deixa eu até abrir. Abre, abre. Adoro essas coisas. Escuta, menina, você andou sumida. Por quê? Ah, eu estive muito ocupada. O que? O marido? Não, o marido é o marido. Não, eu me mudei para Ipanema. Ai, que maravilha. Me conta tudo. Ah, isso daí eu ganhei para um e tal, velho. E aí, conta. Eu quero falar com a Ana, por favor. Sei. Não, eu volto a ligar depois. Obrigado. Ai, eu acho até mais romântico você viajar. Imagina, cartas escritas em alto mar. Se ela gosta mesmo de você. Se ela gosta mesmo de mim. Eu pedi a sua opinião, Laninha, pedi. Tá apaixonado. O que a Ana fez com ele, mamãe? Amalia, não tá na hora de você trocar a sua roupa para ele falar de beleza, hein? Nando! Ô, meu filho. Essa viagem só vai te fazer bem. Eu não queria viajar agora, mamãe. Eu sei, mas quem sabe ela não ajuda a amadurecer o namoro. Amadurecer de que jeito? De que jeito? Eu vou viajar amanhã. Eu não consigo falar com ela. Olha, Glória. É ao arpeje. Peraí, minha filha. É bom que é ao arpeje, Bete. São dois esmaltes. É o arpeje e é um perfume importado, querida. Ah, eu vou usar ele. É, é importado sim, dona Bete. Sabe, Glória, eu ando com vontade de vender algumas coisinhas importadas. Você sabe, é coisinhas estrangeiras. É ótimo. Olha, assim que você receber, traz aqui, eu quero ver tudo, tá? Bom, o arpeje eu quero sempre. Você sabe que o Barreto tem paixão. Bom, olha, na semana que vem eu passo aqui de novo. Isso, vem sim. Minha continha. Veja aqui se é certo. São esses dois esmaltes e o perfume. Tá claro, imagina, sem conferências entre nós. Olha aqui, então são duzentos, tá? Dois, sete. Tá aqui, doze, tá? Duzentos e doze. Peraí, com licença. E olha, Marta, meu amor. Com licença, a senhora vai ficar com isso. Vê se você cria vergonha. Então vem ver o meu espetáculo. É porque senão suja a esponja. Você vem ver o meu espetáculo, você vai amar mim. É, não é espetáculo também, viu? Eu gostaria muito, mas você sabe o marido que eu tenho. Isso, eu não sei, então, ontem a toda. Adeuzinho, então. Obrigada. Adeuzinho, meu amor. Eu vou. Adeuzinho. Adeus. Adeuzinho, Marta. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Ela é uma mulher maravilhosa, né? Ah, eu tenho um sorriso. Mas não sabe o marido que tem, né, filha? Malcanço. Sabe? Tá. Jura? O quê? O mínimo que ele faz, olha aqui. Eu não. Mas só no quarto. Não, não. Não no quarto. Só se você cometer que eu não vou... Não, não. Bom dia. Posso saber o que você quer, Álvaro? Quero ver as minhas filhas? Elas não querem ver você.